Tudo que acontece na sua cidade, você confere aqui. Rei da Notícia, o seu canal de informação. Eita, meu prefeito! Esse é o cara! Vem com nós! Vem! 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 Eu quero ver fazer o que ele fez. Tô pra lá, provocou. Chegou e resolveu. E trabalhou, suou, mudou. Valeu, o povo cola com ele. Segue com ele, fecha com ele. Porque tu bola com ele, segue com ele, fecha com ele. Cidade, bola com ele, segue com ele, fecha com ele. É o prefeito da gente! Um novo dia arraiu e a esperança nasceu. Vejo sorriso e alegria brilhar. Voltamos a acreditar. Nossa cidade crescendo, o progresso acontecendo. É o resultado de um bom trabalho, por isso que eu acredito. Juntos podemos mais, nossos sonhos realizar. Juntos podemos mais, nossos sonhos realizar. Juntos podemos mais, nossos sonhos realizar. Uma cidade de paz, um povo feliz e capaz. Quando ele vem chegando, sempre escuto alguém falar. Chegou o melhor prefeito que teve nesse lugar. Outra vez, outra batalha, eu vou ter que enfrentar. Minha arma é meu trabalho, prestado à população. Tantas obras conquistadas com minha dedicação. Sei que vão me maltratar, sei que vão me criticar. Esconder tudo o que fiz, para tentar lhe enganar. Mas Deus é justo, tenho fé que vai fazer. O povo da minha terra, outra vez reconhecer. Mas Deus é justo, tenho fé que vai fazer. O povo da minha terra, outra vez reconhecer. É hora de dar as mãos. É, venha ser mais um irmão. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hey, 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 hey.